Há 19 anos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco participa da campanha Papai Noel dos Correios. As cartinhas estão expostas nos halls de entrada do Palácio da Justiça e do Fórum Paulo Batista, no bairro de Santo Antônio. Elas foram escritas por crianças e adolescentes de creches e escolas públicas, que pedem presentes de Natal. Há desde pedidos como sandália, itens de higiene e mochila escolar, até, claro, brinquedos. Como essa de uma criança que diz nunca ter ganho um presente de Papai Noel. Magistrados, servidores e visitantes podem escolher a carta que deseja adotar. Depois, é só comprar o presente e entregar no mesmo prédio que pegou. Todas as cartinhas, elas têm uma numeração para que a gente possa acompanhar e entrega aqui, não precisa embalar. Ou se quiser embalar, não tem problema. A gente entrega aos Correios e os Correios é que vai fazer a entrega diretamente na casa da criança. A retirada de cartas e a entrega dos presentes podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. A servidora do tribunal, Pamela Rezende, adotou duas cartinhas. Quando a gente pede a cartinha, a gente tem que ter o senso de responsabilidade de poder cumprir com o que está feito aqui, né? Não deixar para lá, porque ela está contando com a gente, as duas crianças. Camila Dias, que também trabalha no tribunal, participa da campanha pela primeira vez e pegou três cartinhas. É maravilhoso, né? O coração da gente fica quentinho, aquecido. É um sentimento de gratidão, né? De conseguir realizar o sonho de várias crianças nesse tempo que é maravilhoso e encantador, né? Que é o Natal.